Lá de Big Brother Brasil. Muito que bem, você tá vendo aí na sua tela, seria a ex e a atual? Não, não seria, porque não rolou nada entre eles, tá? Mas por que que Mulher do Calabreso e Pitelzinha estão na mesma tela? A ex do Calabreso, a Camila Moura, ela participou de um programa de TV lá no SVT essa semana que só se falou de outra coisa, mas a gente vai repercutir aqui porque ela deu algumas indiretinhas pro Calabreso, como sempre, né? Ela tá querendo ali aproveitar a mídia e mandou um recado para a Pitel. É verdade, Italo Nascimento? Me conte. Pois é, meu amigo. A Camila Moura, como você disse, participou aí do Chegar Mais, um programa que quase ninguém assiste no SVT, e falou aí sobre o envolvimento do Buda com a Pitel. A ex-mulher do Calabreso ressaltou que não quer criar uma rivalidade feminina com a Pitel, tá? E que seu relacionamento aí, o problema dela mesmo é com o Buda, abre aspas. De uma maneira respeitosa, não cabe a ela. Ela não tinha nenhum compromisso comigo. Eu não acredito que nós, mulheres, devemos brigar ou nos digladear por homens. Nunca acreditei. Por isso que sempre deixei claro que o meu relacionamento é com ele, ou era com ele, e não com ela. Os combinados dela com o parceiro dela foram todos mantidos. Não acredito que nós, mulheres, devamos em algum momento nos odiar ou nos rivalizar por erros ou atitudes de homens. Quero que ela seja muito feliz, que siga o futuro dela, que Deus abençoe de todas as formas possíveis, e que ela tenha o melhor, porque ela é uma mulher muito incrível. Diria pra ela voar, pra ser livre, para ela alcançar a plenitude dela. Foi o que disse aí a ex-mulher, né, do Lucas Buda, a Camila Moura. Entrevista, Daniel, ao G-Show, a Pitel, né, que foi a última eliminada aí do BBB, também comentou sobre a situação. Disse o seguinte, abre aspas. Espero que ela ouça a ele, pelo menos. O que vai acontecer no casamento deles, só cabe a eles. Mas que ela ouça, conversa com ele, tente entender o ponto dele. Porque eu tenho certeza que ele tem muito pra falar. Eu não sei quais são as expectativas dela em relação a ele. Em que ponto ela se frustrou. Porque, de fato, não aconteceu nada. Foi o que disse aí a Pitel defendendo o Buda, né, pedindo aí pra que a esposa, ou ex-esposa, sei lá o quê, né, a Camila escute o Buda, porque ele tem muito a dizer. E ainda completou, tá? A Pitel falou o seguinte, Às vezes ele fazia umas graças de duplo sentido, mas a gente sempre levava na amizade. Nunca entendi com maldade, nem achei que passaria do limite, não. Esse foi o meu sentimento a tudo que aconteceu. Vendo de fora, parece mais grave. Mas quando você tá vivendo lá dentro, não é isso. Concluiu aí a Pitel falando, né, pra que a ex-esposa do Lucas Buda escute, pelo menos, ele, pra que ela possa resolver. Porque o que a gente viu, né, ela parece muito irredutível, parece muito, né, que já tomou a decisão dela. Não, pra mim também não colou. Pra mim também não colou. Mas essa é a imagem que ela tá tentando passar, inclusive até aparecendo em porta de motel. Então, assim, superei, passei por sim, mas já fez procedimento estético, já cresceu, conta no Instagram e tudo mais. Mas falou aí que não quer rivalizar com a Pitel, falou só coisas positivas da Pitel. E pelo outro lado, a Pitel também, só coisas positivas sobre o Buda. Onde ela pede pra que o Buda seja ouvido. É verdade, mas eu acho que o mínimo que deve acontecer é eles realmente conversarem, chegarem ao denominador comum, mas eu acredito que eles ainda voltam. Até porque na entrevista que a gente trouxe aqui, da Camila pro Léo Dias, ela mesma fala, agora não pretendo voltar. Mas no futuro, não sei. Então, assim, ela mesma já tá preparando o terreno pra um retorno como ele. É óbvio. É só a gente esperar mais algum tempo que vocês vão ver essa volta acontecer. Acho que tá tudo meio que a flor na pele. Ela viu que o engajamento aumentou, que ela conseguia ganhar dinheiro em cima disso. E tá aproveitando da oportunidade. A gente fala, né, que fica meio uma conduta meio duvidosa, mas ela teve uma oportunidade de ganhar dinheiro. E acho que poucas pessoas abririam mão disso em prol de relacionamento. A gente tá falando de 100, 200, 300 mil reais em publicidade. A gente não tá falando de 100 reais, 200 reais. Então, realmente, o dinheiro, às vezes, enche os olhos. O dinheiro que muda a vida da pessoa mesmo. Muda de verdade, viu? Então, as atualizações a gente vai trazendo aqui no nosso Papo de TV, tá bom?